Você que está aí, conte pra mim. Como se desatam nós? Ah, não sabe? Ah, a dica do dia de hoje mostra algumas táticas e dicas pra resolver esse problema. Você sabe que tradicionalmente, pra desatar nó tem uma simpatia. Você conhece? Conhece, dona Clara? Não, qualquer. Você conhece, Tom? Simpatia pra desatar nó? É você pensar numa pessoa fofoqueira. É verdade, dá super certo. Você tá aqui com nó, só não vale você contar pra pessoa fofoqueira, né? Que você achou que ela era a fofoqueira, que isso pode criar um outro tipo de nó na sua vida. Pode criar um nó social. Mas tem uma simpatia muito antiga que funciona muito bem. Que quando você tem um nó em alguma coisa, você pensa numa pessoa fofoqueira e o nó se desfaz. Porém, como aqui no A Dica do Dia a gente trabalha com soluções mais científicas, vamos dizer assim. Eu vou te dar outra solução. Na verdade, duas outras soluções. Pra desatar nós, você deve usar amido de milho ou talcum. Pegue um punhadinho de amido de milho, coloque no nó, coloque bem, ó. E esfregue pra que ele penetre entre as fibras. Então, se for tecido ou se for metal, você esfrega bem. E aí, começa desatando. Por quê? Porque o amido de milho vai fazer com que as partes que estão grudadas escorreguem de uma forma mais fácil. Olha, essa aqui é uma correntinha, né? Também de metal. E a técnica é a mesma, ó. Passei o amido de milho. Ficou toda de amido. Esfrega, esfrega, esfrega e... Tcharam! Agora que eu já comprovei, você viu a dica funcionando, você sabe que pode usar ou o amido de milho ou talco. Os dois têm o mesmo efeito e desatam os nós. Mas eu vou te deixar uma pergunta extra. Quem disse que eu não fiquei aqui, ó? Pensando numa pessoa fofoqueira pra desatar esses nós. O que você acha? Escreve pra mim aqui nos comentários que eu vou ler todos. E eu te espero todas as terças e quintas aqui, às 10 da manhã, na Dica do Dia, ó. Um beijo grande!